Tudo bem, tudo bem. Oi? Quem? Oi? Certo, bom trabalho. Uh, é um trabalho árduo. Parecendo um grande chefe. Mamãe, eu quero um café. Um segundo, chefe. Seu café, chefe. Entre, entre. Chefe, seu carro chegou. Excelente. Ligue para Scott para um test drive. Chefe. É chefe. E muito antes de ver tudo o que eu vaz, sei que está aí. Sounds muito free. Olá Scott, chefe pediu para você testar o seu novo carro. A CIDADE NO BRASIL 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 Oh não, você está preso na lama? Não se preocupe, estou chegando. Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Fiquei preso, o que fazer? Vou tentar mais uma vez Isto é que é, que posse enorme Oh, ideia Estou, Dima Preciso da tua ajuda Olá, olá Dima, vê só a posse em que eu me meti Não te preocupes, eu invento algo Oh, tenho uma ideia Tenta lá, Cidi Está bem Sima, não funciona Tenho mais uma ideia Tenta lá, Cidi Tenta lá, Cidi Agora deve funcionar Está bem Obrigado, Dina De nada Obrigado, Dina